Imagine que você está mexendo no SketchUp e quando de repente essas tiras, faixas, listras pretas resolvem aparecer no seu 3D. E agora, o que é isso? Como resolver? Bem, essas faixas pretas aparecem quando você instala o V-Ray dentro do seu SketchUp. E para removê-las é muito simples. Primeiro, você precisará ir na barra de ferramentas aqui do V-Ray. Caso eles não estejam aparecendo para você, vai em visualizar, barra de ferramentas, e busque pela barra de ferramentas do V-Ray, que geralmente estão bem aqui no fim dessa janela. Uma vez ativadas, você vem aqui nesse ícone chamado Asset Editor. E em seguida, vai abrir uma nova janela. Então você clica nessa engrenagem. Em seguida, vá nessa aba chamada Output e então desabilite essa opção chamada Safe Frame. Prontinho! O terror das faixas pretas irá sumir da sua tela. Agora a pergunta que não quer calar, para que servem essas faixas? A resposta para isso é tão simples quanto tirá-las do seu SketchUp. Basicamente, o que aparece entre as faixas é justamente o que vai aparecer na sua renderização. E tudo que estiver ocultado pela faixa não aparecerá na sua imagem renderizada. Ou seja, se eu clico aqui nesse ícone para renderizar aqui no V-Ray, o que estiver entre essas faixas pretas é justamente a imagem que vai aparecer aqui no render. Sacou? E é possível você escolher exatamente qual campo de visão que você deseja colocar na sua cena. Inclusive, ele pode ser configurado para ser mais horizontal ou mais vertical. E consequentemente, se ajustar melhor no seu projeto. Por exemplo, um lavabo como esse é melhor escolher um campo de visão mais vertical. Já uma cena externa é melhor você pegar um ângulo mais horizontal. Todas essas configurações poderão ser mexidas aqui nessa aba do Render Output dentro do V-Ray. E você poderá fazer diferentes configurações dessa maneira aqui. Abrindo o Asset Editor, clicando nesse ícone aqui no V-Ray, vindo na engrenagem, entrando na aba do Output, nessa opção aqui chamada Aspect Ratio, você verá algumas configurações mais padrões, onde poderá colocar imagens mais verticais, como a opção do Portrait. Perfeito para poder utilizar em cenas parecidas com o do lavabo. Ou você pode colocar visualizações mais horizontais, como a opção do Whitescreen, e até o Picture. E também poderá colocar opções quadradas aqui, escolhendo a opção Square. Essas são as opções mais usadas em fotografia. E lembre-se, o que aparece entre essas faixas escuras na janela do SketchUp é o que vai aparecer no seu Render.